Salve Interwebs, Lucas Braga aqui e hoje eu estou muito feliz por fazer esse vídeo por falar de uma das mídias que eu mais gosto e uma das que eu mais consumo na verdade eu até consumo um pouco menos hoje em dia, mas é uma das mídias que eu mais acho bacana o podcast, cara o podcast eu acho particularmente é uma paixão minha eu acho que por eu consumir há mais tempo até do que do YouTube e por eu editar muito do que eu sei de edição, muito do que eu aprendi com edição de som, edição de imagem, edição de vídeo foi consequência do podcast, muita gente deve achar que eu sou uma das pessoas que começou a ouvir podcast por causa do Nerdcast, do pessoal do Jovem Nerd que é o maior podcast do Brasil e por incrível que pareça, não, sim, eu sou mega fã deles, eu acompanho eles, meu, desde 2011, 2010 mais ou menos então, né, muito tempo acompanhando eles já porém, quem me abriu essa... quem me apresentou o que é podcast é um podcast que já não existe mais, que se chamava Microfonia um podcast que era vinculado ao site Cifra Club, que é um dos maiores sites de cifras do Brasil era um podcast, mano, muito divertido e eu lembro como eu achei ele sem querer no site do Cifra Club, eu entrava bastante, bem, também por aí, 2000 e... acho que entre 2008, 2009, eu entrava bastante porque eu tava aprendendo a tocar violão logo, você procura bastante música e tal e eu via no feed deles ali, uma imagem falando com um tema, escrito Microfonia um tema X, por exemplo, Guilty Pleasures, que é um dos melhores programas que eles tiveram e aí, quando você clicava na imagem, aí tinha, tipo, um player que eu não entendia direito pra que servia aquilo e um textinho, tipo, só, ah, nesse programa falamos isso, 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 esses são os participantes e eu ficava, tipo, intrigado, que raio que era aquilo até que um dia, eu cliquei e comecei a ouvir, mano, tipo, bó... é, tipo, é aquela impressão, acho que todo mundo tem, né porra, um programa de rádio na internet eu acho que até é uma das definições mais simples que se pode fazer de um podcast acompanhava eles, tipo, eu acho que eu comecei a acompanhar o Microfonia no episódio 10 eles acabaram saindo do site do Cifra Club fizeram o Microfonia próprio deles, se não me engano era o Microfonia.fm teve alguns problemas internos, eles mudaram para música na lata e depois eles pararam, infelizmente pararam e era um podcast voltado só pra música e isso era muito divertido porque, assim, eu como alguém que consome muita música que toca e tal, era muito divertido porque eles falavam de absolutamente tudo dentro de música então, assim, tinha esses programas, tinha programa falando de metal, de rock que eles falavam mais, porque era mais, tipo, o gosto da galera mas, mano, tinha os programas falando sobre pop, sobre forró então era, tipo, muito legal e foi muito instrutivo pra mim porque eu acabei conhecendo muita música nova muitos preconceitozinhos bobos que você tem quando você é mais novo pra mim caiu e, tipo, assim, era muito divertido acompanhar eles logo na sequência eu já emendei no Nerdcast que um amigo meu me apresentou no colégio cara, desde então eu acompanho o Nerdcast, né são, não são à toa o maior podcast do Brasil os caras fazem um puto esmero trabalham muito eles estão onde estão hoje, não é por sorte e como eles mesmo falam, não são porque eles são bonitos hoje eu acompanho, basicamente, o Nerdcast ouço bastante o podcast chamado Alotênica que é do Léo Ops, o cara da radiofobia que edita os Nerdcasts eu ouço bastante o Alotênica porque ele que me ajuda bastante no estudo de edição de áudio pra você que quer começar a editar podcast talvez até editar música, mixar música, esse tipo de coisa o Alotênica, ele dá um start bem legal dá uma base pra você começar a editar mas eu já ouvi bastante coisa, velho e, assim, por que que essa paixão pelo podcast é gigantesca? tanto que eu faço podcast eu já tive um podcast chamado Guardiões da Batata de Lata que era o primeiro podcast que eu fiz junto com os amigos meus que eram fãs de Nerdcast depois eu fiz, junto com o meu irmão Bruno o podcast chamado Inside the Album que a gente pegava um disco ouvia ele inteiro e dissecava ele dentro do podcast tá online ainda se você procurar por thefreakinside.blogspot você acha o nosso blog, o meu blog e lá tem esses podcasts ainda tenho ainda hoje o The Freakinside Podcast se você... vou deixar tudo na descrição aqui que hoje virou um canal do YouTube porque as plataformas pra você postar um podcast hoje com qualidade, elas são pagas então a gente acaba tendo que usar o YouTube porque, né, não é barato assim não é caro, mas também não é barato e como é um hobby a gente acha melhor não gastar grana ainda nisso e assim, por que que o... pra mim o podcast é tão apaixonante e eu recomendo para todo mundo o podcast ele se encaixa numa... num consumo de conteúdo em horários, tipo, adversos porque assim, pra você ver um vídeo você tem que parar e assistir o vídeo pra você ler um livro você tem que parar e ler um livro o podcast é uma mídia tão, digamos que, multicanal digamos assim que você consegue consumir ele enquanto você tá fazendo outra coisa uma coisa que eu... onde eu mais ouço podcast é quando eu estou lavando louça arrumando a casa, digamos assim porque você dá play nele e tá fazendo uma outra coisa mecânica totalmente que você, tipo... uma coisa automática não é uma coisa que você precisa lavar a louça você não precisa parar e pensar nossa, vou colocar sabão aqui na bruxa e esfregar o prato não, você só tá fazendo então você dá o play no podcast e você vai consumindo aquilo outro lugar que eu consumia bastante é quando eu trabalhava diretamente com... exclusivamente com planilhas que você tinha que ficar fazendo dados e tal e escrevendo fórmulas que também acaba sendo aquela coisa mecânica aquela coisa, né que você não precisa pôr tanta concentração e o podcast tá ali, meu e como o Léo Watts do Radiofobia fala o podcast, ele pode ser de absolutamente tudo que tem conteúdo você pode falar se você procurar hoje, mano o Brasil é um dos países que mais cresce no consumo e na produção de podcasts e você consegue achar podcast de tudo quanto é assunto e por mais incrível que pareça se você achar ah, o fulano copia a pauta de outro fulano não importa o podcast vai sair totalmente diferente se você pega, por exemplo um podcast o podcast do Nerdcast falando sobre Vingadores ele é um se você pega o podcast do Matando Robôs Gigantes falando de Vingadores é outro se você pegar o meu podcast do The Freak Inside falando sobre Vingadores é outro também então é uma mídia que ela aceita tudo entendeu? você pode fazer milhares de tipos de edições diferentes a mais comum o podcast mais clássico que a gente tem hoje é o pessoal pegando um assunto um grupo de sei lá, de duas três, quatro, cinco pessoas falando sobre esse assunto com uma trilhazinha no fundo com leitura de mês participação e tal mas temos podcast por exemplo o próprio Alotênica do Léo Lopes ele faz sozinho e não é um programa amassante cara é super bem editado super bem mixado e tem outros podcasts por exemplo o antológico Nerdcast especiais de RPG que meu são todos sonorizados é tipo meu tem um clima eles estão interpretando e se você procura tem outros podcasts que fazem isso que fazem histórias audiodramas e meu a gama é infinita e é o melhor é a melhor mídia que eu consigo indicar pra qualquer pessoa você tá no ônibus no carro indo pra faculdade voltando pra faculdade voltando pro trabalho é uma mídia genial que você coloca o áudio ali e tá consumindo tá aprendendo até de certa forma pra mim é até um pouco difícil de falar porque é uma coisa que eu gosto tanto que pra mim é até natural ter o podcast na minha vida já há quase dez anos digamos aí então pra mim é natural quase nem até difícil comentar pra vocês de tão natural que é pra mim então procurem e deem uma chance sim pros podcasts primeiramente dê pro meu podcast que eu vou sempre deixar os links aí embaixo mas procurem dentro do Nerdcast mano os caras tem 600, 700 e poucos podcasts se eu não me engano episódios vai ter tema que você gosta se você não se identifica tanto com a linguagem que eles fazem procura porque tem muitos podcasts falando de tudo e é impossível não ter um podcast num tema que você vai se identificar então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de curtir de compartilhar e principalmente se inscrever porque é isso que dá esse ânimo pra continuar fazendo isso e principalmente a recada final desse vídeo é dêem espaço dêem chance pro podcast ele eu tenho certeza que você vai achar algum que você gosta vai entrar na sua vida é uma mídia que vai fazer diferença você vai aprender e se divertir muito então é isso tchau tchau